Acho que a gente tem que analisar essa questão por aspectos diferentes, questões distintas, porque é uma temática que exige uma discussão muito profunda, inclusive que tem que ser feita para além do calor da emoção, por conta das diversas questões que estão inseridas, não só no que toca a questão da memória que está ali presente, no monumento, mas como também no contexto em que tudo isso está acontecendo. Antes de qualquer outra coisa, é interessante que a gente entenda que esses monumentos, que essas estátuas que homenageiam personagens, foram produzidas, construídas em determinados contextos em que esses nomes foram selecionados para lembrar determinado momento da nossa história. É aquela ideia de construção de heróis que a gente conhece, estuda muito bem na história, com autores como José Murilo de Carvalho, entre outros, que abordam essa temática. Tiradentes, por exemplo, foi um desses nomes, apesar que está envolvido em outros contextos. No final do século XIX, no decorrer do século XX, por conta de ações políticas ligadas à construção de uma ideia cívica, heróica brasileira, alguns nomes dessa história, inclusive nomes hoje, revistos de outra forma, foram selecionados para serem homenageados. Isso aconteceu muito na então capital federal, Rio de Janeiro, em outras capitais do Brasil e também em São Paulo, como é a discussão desse momento. Nas décadas de 60, por exemplo, antes da ditadura militar e na ditadura militar, outras tantas obras também foram selecionadas para homenagear esses personagens. Então, esse ato de selecionar um personagem histórico, seja um bandeirante, um governador, qualquer outro elemento de um tempo, e destacando nesse período, faz parte de uma intenção política. Está carregada de um contexto político, de uma intenção política própria daquele momento. O ato dessa estátua continuar nesse espaço público, ou ser retirado desse espaço público, ou mesmo passar por algum outro processo de remoção, um incêndio, uma destruição, ou qualquer outra coisa, também está presente, faz parte da história, porque a história está em movimento constantemente. E essa não é a primeira vez que isso acontece do ponto de vista do tempo, em outros momentos, em outros lugares, isso também já aconteceu, não só nesses últimos anos, como ao longo de toda a história. Há exemplos em episódios de guerra, em episódios de instabilidade política, ou de troca de alguma questão de nuance, ou de sentido político, essas mudanças também afetam esses patrimônios, também afetam esses monumentos. No caso dessa estátuas específica, eu não só digo dessa, como de outras também, André, as pessoas que estão nos ouvindo, eu sou favorável que essas estátuas sejam removidas, retiradas dos espaços em que elas estão, e ocupem, então, memoriais ou museus. Então, no caso, o poder público, a prefeitura, o governo do estado, ou qualquer outro órgão que tenha o sentido de preservar essa memória, deverão retirar essas peças, nessas estátuas, e colocá-las em um museu. Até porque o momento que a gente vê hoje exige uma outra discussão, permite uma outra discussão sobre essa questão, sobre essa temática. Então, se existe um grande pedido, não só por parte de movimentos, como de grande parte da população, para retirar esses personagens que representaram um momento tão cruel e agressivo da nossa história, que essas estátuas sejam retiradas, sejam contextualizadas, e ocupem espaços em museus ou demais casas de memória. Caso isso não aconteça, o que a gente vai perceber, de forma gritante, como aconteceu em diversos lugares do mundo, a exemplo da Inglaterra, Noruega, Suécia, Canadá e Estados Unidos, é que esses movimentos, por parte popular, tomem a atitude de fazer qualquer outro tipo de coisa. A exemplo, destruir uma estátua ou mesmo colocar fogo. No caso da estátua de São Paulo, do Borba Gato, essa solicitação, nesse pedido das pessoas, no caso dos paulistas, ou seja, grande parte das pessoas para retirar essa estátua, já vem de um certo tempo, algo que não foi feito, que não foi atendido.